Distante na estrada O interior nos faz seguir sem temor Vivendo no mundo por tão pouco tempo Não mais que um segundo, um breve momento Não se pode estar perdido, não se pode estar Vagando sem um sentido, viajando pra nunca chegar Somente um louco não irá realizar Que a vida é um sopro, um breve sopro no ar Viagem passageira até outra fronteira Onde nada se vai levar Nem com todo ouro aqui acumulado Se comprará o tesouro por todos mais cobiçado Tesouro mais precioso De ter sua mente em paz Eu disse A mente em paz No espírito livre e pronto Consciência tranquila Em paz com a vida, não Há tempo pra intrigas Só o que há de valor é A paz A paz Interior Vem vendo no mundo por tão pouco tempo Não mais que um segundo, um breve momento Não se pode estar perdido, não se pode estar Vagando sem um sentido, viajando pra nunca chegar Somente um louco não irá realizar Que a vida é um sopro, um breve sopro no ar Viagem passageira até outra fronteira Vem com todo ouro aqui acumulado Se comprará o tesouro por todos mais cobiçado Tesouro por todos mais cobiçado Tesouro por todos mais cobiçado Só o que há de valor é A paz A paz A paz Interior A paz Estouro por todos mais cobiçado A paz A paz A paz A paz A paz A paz Obrigado.